E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou com bastante saudades. Como é que vocês estão aí? Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Na semana passada a gente falou de texto dramático e hoje a gente vai dar continuidade a esse gênero textual e na próxima aula a gente encerra, tá? Então, esse gênero textual, ele tomou aí, né, três aulinhas nossas porque é um gênero bem importante. Então, módulo 10, 11 e 12, ok? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de teatro, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são aquelas imagenzinhas, né, daquelas máscaras, vocês lembram? Já viram, com certeza, né, aquela máscara de rostinho feliz. São duas máscaras juntas, né, que geralmente elas vêm sempre juntas. Uma máscara de rosto feliz e outra máscarazinha de um rosto triste. A gente associa teatro a essas duas máscaras. E sim, né, não tá errado não, até porque essas duas máscaras, elas representam, elas são o símbolo da dramaturgia, né? E hoje eu queria, eu trouxe essa ideia aí porque eu quero retratar com vocês dois tipos, né, de texto dramático, né? Duas linhas aí diferentes dentro do texto dramático. Que são, no caso, a tragédia e a comédia, tá? A gente vai entender o que que são essas duas e por que elas são tão importantes, tá? Bom, inicialmente, quando a gente fala de tragédia e comédia, é bem assim, mais ou menos, nesse sentido literal mesmo, tá? De principal diferença entre uma e outra. Comédia, como vocês já sabem, a gente tá falando aí de humor, de riso, né? De, ah, cair na gargalhada e tudo mais. E tragédia, como o nome já diz, né? Porque não é um nome nem um pouco convidativo. São as tragédias mesmo da vida, né? São as coisas ruins que acontecem, né? Aquela coisa que deixa a gente lá no fundo do poço. Então, vamos discutir aí essas duas ideias, né? A tragédia que fala sobre sofrimento, sobre dor e a comédia que fala sobre risadas, né? E, enfim, risos de modo geral, brincadeiras e etc, ok? Bom, antes de tudo, é legal a gente saber, assim, da origem do teatro, né? Como é que foi que surgiu esse gênero textual que a gente tem hoje, né? Bom, na Grécia Antiga, o teatro, ele foi surgindo a partir das manifestações que as pessoas faziam ali ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, tá? Então, essas manifestações, elas eram feitas ali pelas pessoas que acreditavam naquele deus. E, quando as pessoas menos esperaram, já se transformou em teatro, né? Já se transformou ali nesse gênero textual, que é pra gente que a gente estuda hoje, né? Então, tudo que eles faziam relacionados a essas festas, a esses cultos, a esses rituais, a esse deus, teve um momento que acabou se transformando aí no teatro, né? E aí, a gente tem essas duas divisões entre a tragédia e a comédia. Bom, quando a gente fala de tragédia, como eu já disse anteriormente, a gente traz aquela ideia de dor e sofrimento, né? Então, eram aquelas apresentações onde os atores, eles iriam retratar a dor, né? O sofrimento mesmo, a pior coisa possível, tá? E, de certa forma, as tragédias, elas tinham bastante, assim, importância, né? As pessoas viam as tragédias como uma coisa bem culta, bem bonita, bem nobre, né? As comédias, o pessoal já não via tanto assim, não, tá? Mas as tragédias, o pessoal dava uma credibilidade maior, né? Lá na cidade de Atenas. E como que funcionava, né, naquela época, como que funcionavam aí essas tragédias? Como que elas eram feitas? Então, elas possuíam atores, né? As pessoas que iam ali, iam atuar, iam participar daquele desenvolvimento todo pra poder representar, né, os personagens das histórias, enfim. Tinham coros também, então a galera cantava, né? Tinha essa vibe bem, assim, bem artística mesmo, né? Aqueles figurinos bem trabalhados, bem elaborados. Esses figurinos, eles eram assim, né? Tanto na tragédia quanto na comédia. A galera valorizava muito essa parte artística, né? Da vestimenta, da maquiagem. Então, o pessoal dava uma investida mesmo, se vocês forem parar pra olhar, assim, né? Quando a gente vai ver um filme que fala sobre isso, né? Que vai retratar aí essa época. É justa... A galera, assim, coloca bastante coisa mesmo, exagera bastante, porque antigamente era assim que eles faziam, né? Pra poder ficar algo bem artístico mesmo. Bom, e aí qual é a ideia, né, assim, principal de uma tragédia? Na tragédia, como o nome já diz, cara, o herói, ele tem que sofrer mesmo, sabe? É a tragédia e é isso, tá? Então, não tem final feliz. A galera, é como se fosse aquela ideia do nasceu pra sofrer? Então, essa é a ideia das tragédias, tá? Então, o herói, ele sofre na história porque ele tem que sofrer, porque é o destino dele ali sofrer. Então, as apresentações, elas eram feitas com muita intensidade, com muita emoção, passava mesmo aquela ideia de Oh, meu Deus, né? Que sofrimento. Uma tragédia bem famosa que a galera estuda bastante, né? Até hoje também tem bastante visibilidade, é o meu Julieta, né? Se a gente parar pra pensar, nossa, mas é um sofrimento, mas é uma dor na história e é bem legal isso, tá? Um outro exemplo também de tragédia é a história de Édipo o Rei, né? Que ele o tempo todo ao longo da narrativa, né? Ao longo da história, ele é destinado a matar o seu pai e casar-se com a sua mãe, né? Então, olha que coisa louca, que tragédia, né? Édipo o Rei é um exemplo aí de uma tragédia bem tragédia mesmo, porque ele matou o pai e ele estava também destinado a casar com a sua mãe, tá? Então, é aquela ideia mesmo do sofrimento, do herói ali da história, ele nasceu pra sofrer mesmo e não tem solução, tá? E essas tragédias, geralmente, elas também contavam histórias, né? Sobre os deuses e também sobre os heróis, tá? É bem legal, assim, essa parte do gênero teatro, né? Assim, dessa vibe teatral, porque dá pra gente ver as emoções, assim, a flor da pele, né? Eu gosto bastante das tragédias e acho legal também porque traz aí uma quebra de expectativa, né? Às vezes a gente fica muito acostumado, assim, a uma história contar, um final feliz, né? Tudo tá dando errado, mas aí no final tudo dá certo. As tragédias não, tá? Tudo dá errado, continua dando errado mesmo e essa é a realidade da vida. E eu acho bacana isso porque quando a gente para pra fazer uma ponte, né? Com a nossa vida mesmo, porque a arte, ela é uma representação da nossa vida, né? Ela é um reflexo da nossa sociedade, tanto antigamente, né? Como eu tô falando aqui pra vocês lá na Grécia Antiga, quanto hoje também, né? Então o teatro, ele continua aí retratando os reflexos da sociedade que a gente vive hoje. E aí eu acho isso muito incrível, porque a vida é justamente isso, né? Às vezes a gente passa mesmo por momentos difíceis e ruins, assim, e é isso. Às vezes não tem muito o que fazer. Só basta a gente tentar olhar com uma outra perspectiva, né? Às vezes tirar o proveito daquela situação. Então, proveito que eu digo não no sentido de se aproveitar maliciosamente, não, tá, gente? Mas de lidar mesmo com essa situação de uma forma mais positiva e tirar alguma coisa ali de bom, de útil daquilo, tá? Bom, visto isso, né? Essas características aí das tragédias. Vamos então para as comédias. Como o nome já disse, tem que rir pra caramba. Então naquela época também tinha essa parte de rir, né? Não era só sofrer. Então o teatro, ele não retratava só a parte ruim, né? Da sociedade, não falava só sobre as coisas mais difíceis. Falava também sobre as coisas mais bobas, mais engraçadas. Só que uma coisa que vocês precisam se atentar é que não é porque é comédia que é só pra gente rir, não, tá? Na maioria das vezes a comédia, quando ela é bem feita, inclusive, Ela traz aí uma reflexão por trás, né? Traz uma coisa que a gente precisa parar pra pensar, analisar. Às vezes uma crítica, né? Uma ironia aí. Então olhem as figuras de linguagem, né? Sendo utilizadas também dentro do teatro, né? Então não é simplesmente às vezes a gente ri por rir. Às vezes a gente tá rindo de uma coisa e tá achando engraçado, Mas é aquele famoso meme do rindo de nervoso, né? Porque a gente sabe que na realidade o negócio não é bem por aí, né? É um pouco mais complexo, mais difícil. Mas enfim. Então as comédias, elas têm aí essa característica de fazer com que a galera, né? Simplesmente dê gargalhadas e ache tudo muito mais engraçado. Que já é uma proposta totalmente diferente das tragédias. E também as comédias, elas contavam, né? A vida das pessoas mais comuns ali do dia a dia. Enquanto a tragédia, ela fala sobre heróis, sobre deuses, né? A comédia, ela fala sobre o pessoal ali do dia a dia, né? Ser pessoas comuns mesmo. E às vezes é até por isso que era engraçado, né? Porque contava ali, né? A desgraça das pessoas ali do dia a dia. E tentava rir daquilo, achar aquilo engraçado. Enfim. E o legal das comédias também é que tinha ali uma interação com o público, né? A gente percebe que hoje isso ainda é preservado, assim, né? No teatro também, quando você vai assistir um stand-up de comedy. Ou então, sei lá, quando você vai assistir uma peça que é sobre humor. Às vezes tem aí umas interações com o público. Então chama alguém da plateia pra poder passar a vergonha ali. O pessoal acha engraçado. Enfim. É bacana também essa vibe, né? De interagir com o público, né? Trazer o público pra arte, pra poder participar. Enfim. E aí fica o grande questionamento. O que você gosta mais, né? Você gosta mais de tragédias? Você gosta mais de comédias? Eu, Fernanda, gosto muito dos dois. Eu acho que os dois proporcionam sensações muito positivas pra mim, né? Apesar de serem totalmente diferentes, né? Um e o outro. Beleza? Bom, então vimos aí que o gênero teatral, o gênero dramático, ele não é apenas uma coisa, né? A gente pode destrinchar esse gênero e perceber que dentro desse gênero textual a gente encontra várias coisas diferentes. Tanto é que a gente falou aí da tragédia e da comédia. E existem também algumas outras coisinhas, mas hoje a gente não vai abordar isso, não. Hoje a gente ficou mesmo só aí nas tragédias e nas comédias, ok? Enfim. Reflitam aí e falem comigo o que vocês preferem, o que vocês gostam mais e leiam também, tá? Leiam tragédias, leiam comédias. Isso é muito importante. Façam teatro também, se tiverem oportunidade, porque a arte é o que move a nossa vida, né? Isso é maravilhoso. Beijos, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.